E aí resolvi fazer a reação aqui pra vocês É sério gente, é por essas e outras bicho Eu tô tremendo, tô tremendo Logo depois da Taylor, veio Sean no VMA Pra acabar de vez comigo Mas assim, vamos lá, vamos reagir Play Ai meu Deus do céu, foi muito, muito bom velho Mostrando que ela está, ó a Taylor Swift Reputation, quer dizer Tá morta Rainha faz assim, tá? Rainha Brinca na cara dos haters A pessoa quando é rica, ela toma banho De diamantes Eu tomo banho com água, que eu nem sei se é portável Porque, enfim, moro no Brasil I don't like you Gente, essa é uma das melhores partes Bicho As cobras ajudando a Taylor, bicho É como se ela dissesse, bicho Vocês não me chamam de cobra all the time? Oh, look what you make me do Look what you E essa música, né? Pra voltar, a Taylor volta sim, bicho Essa cena do carro me pareceu aquela De Lady Gaga Paparazzi Pareceu um pouco Mas assim, é referência, bicho E essa daqui, da gaiola, parece Miley Cyrus Can be tamed Tipo, só voando aqui nas ideias Amei essa parte do roubo E aí, outra linda Real Ai, gente, eu tô falando demais, bicho Bicho, bicho de novo Essa parte também é sensacional Sério, eu meio que tipo Na hora que eu tava assistindo isso A primeira vez, eu senti uma Um engasgo assim Meio que como se eu estivesse querendo chorar Porque é tipo É muito real isso, sabe? Essa questão da reputação Da pessoa Que é muitas vezes O que as pessoas pensam de você E você não é nada daquilo E vocês sabem que eu sou Timmy Taylor Forever Eu acho que Taylor É muito superior a tudo isso Que as pessoas acham dela Gente, essa parte do céu Meu Deus do céu Eu Acompanhei todas essas fases De Taylor Swift, né? Sou fã real oficial dela Há muito, muito tempo Desde o iniciozinho mesmo E ver essas Taylor's aí Meu Deus do céu Vocês não tem noção, bicho Vocês não tem noção O filme que passou na minha cabeça Porque Eu acompanhei tudo isso E essa frase, né? Cause she's dead E esses dançarinos, bicho Com salto Eu não tô conseguindo andar Direto Havaianas Eles dançam com salto Pisa 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 E esse final também Sensacional, né? As Taylor's interagindo Meio que discutindo Oh, meu Deus Gente, não vou mentir Eu não sei Essa é a Taylor de We Belong To Me É uma das minhas faves, tá? Essa é a da cobra maravilhosa Oh, os boletos, bicho Manda os boletos pra todo mundo, Taylor Pisa 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 Meu Deus do céu Que hino Dá logo o Oscar Dá o Grammy Dá tudo pra essa mulher Pelo amor de Deus Que ela merece Quer dizer Pisa Mais Taylor Swift Volta Rainha Dona Seu lugar tá aqui Comentem aí embaixo O que vocês acharam Tempo